E aí E aí E aí E aí E aí Oi cara falar porque eu sou Tá Isso é muito simples explicar Mas Muitas coisas para vocês Se inscreva no canal Ative o canal para fazer um monte de estupegado Agora que eu vou ter Vai ter vídeo todos os dias Ou quase todos os dias Porque Porque alguns dias Eu estou muito ocupado De fazer as coisas mais Agora Já as vezes Como também me trouxe O vídeo ficar porque Lá vai a situação Porque eu não quero ver E vou colocar na cabeça Com ninguém Eu não conversei gente com ninguém Porque eu estava sem celular Eu não consegui mexer no celular Meu celular travou E eu consegui receber só hoje No domingo E aquela mensagem que eu mandei para amigo meu Eu mandei para o meu computador Eu mandei para o meu computador E não para o seu anjo Eu consegui você ver Vocês podem ver Vocês podem ver Eu troquei de capinha O seu anjo Eu quero trocar Quero pegar um A2 Minha 1 A10 Eu queria comprar um A2 Mas o outro está muito caro Está muito incomodo Um Um Eu quero trocar um Eu vou pegar um E aí E aí Nossa, é daqui de Deus não é o meu que eu sei E aí E aí E aí a gente tá tendo um pouco a gente foi a finalizar o que aconteceu de um o meu o meu picape aqui tá travando acabar por aqui mesmo então como falei se vai ser novo se não se inscreva que a indicação também não tem notícia aqui o canal e oi 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 o